Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK E vamos partir para mais um vídeo no canal Pessoal, é o seguinte, muitos de vocês já sabem que acabou a Season 2, a segunda temporada do Knives of Duty E chegou a terceira Season, né mano? E eu gostaria de mostrar para aqueles que não sabem como adquirir a nova skin Como você pode estar fazendo para que você possa conquistar essa skin fácil, fácil, beleza? O vídeo aqui vai ser mais comentários, então se você quer dar alguma dica para alguém, comenta aqui embaixo, beleza? Que eu estarei lendo e a galera também vai ler Então pessoal, é o seguinte, para aqueles que estão começando agora, vocês vão precisar aqui pegar platina, a patente de platina E pegar aqui essa skin, como que você vai fazer para pegar essa skin? Você precisa ganhar 5 partidas entre os 3 primeiros colocados, 5 partidas entre os 3 primeiros colocados Para você estar ganhando essa skin, igual você está vendo aqui Pô, vocês têm que passar até a patente de platina, mano Se vocês não conseguirem chegar na patente de platina e fazer essas 5 vitórias entre os 3 primeiros colocados Vocês não vão conseguir completar e também não vão ganhar isso aqui Não é difícil, tá? Por exemplo, o Resetor, eu estava em Diamante, pessoal Quando o Resetor, a Season, volta uma patente para trás, tá? Então eu vou ter que upar platina até Diamante, Challenge novamente Para conseguir, na próxima vez que vim de novo, voltar para a platina e só fazer as vitórias Eu vou tentar aqui hoje bater essas 5 vitórias entre os 3 primeiros colocados Para estar mostrando aí para vocês essa skin nova, tá? E eu recebi diamantes, mano Recebi aí 15k de diamantes 15 não, mito, pessoal 10 mil diamantes Por eu ter alcançado a patente de diamante E é isso aí, mano Então não esqueça aí Vocês vão precisar só fazer isso para que vocês possam ganhar essa skin boladona, beleza? Isso é só uma dica Hoje eu não vou conseguir trazer live Por quê, pessoal? A princípio, velho, vai ser fim de lives no meu canal Por quê? Mano, eu me mudei, como vocês sabem Mostrei minha casa aí para vocês E, infelizmente, eles não têm internet aqui que me possibilita fazer live E eu vou ficar devendo isso aí para vocês Assim que a gente conseguir ter uma internet boa A gente volta aí com lives aí no canal Ou seja, mano A partir de hoje eu vou precisar do seu apoio mais que nunca Então vamos lá, pessoal 500 likeão nesse vídeo aqui Para fortalecer a próxima gameplay, beleza? Vocês fortalecendo, tiozão Amanhã tem mais uma gameplay aqui no canal Queira abração do VK Tamo junto Comenta aí embaixo o que você achou Se você quer dar uma dica para a galera aí Para como conseguir a patente mais rápido E conseguir seguir mais rápido Todas as dicas serão bem-vindas, beleza? Fui! Falou!